E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Elza do Amaral Garcia, é neuropsicopedagoga, e a Dinalva dos Santos, que é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Elas são da Arco-Íris, é o Núcleo Multidisciplinar de Intervenção Comportamental. São as nossas entrevistadas do dia para a gente falar um pouquinho do funcionamento deste núcleo. Meninas, bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Bom, primeiro a gente quer agradecer estar aqui, né, junto com vocês. Nós viemos falar um pouquinho sobre o Núcleo Arco-Íris. O que é o Núcleo Arco-Íris? Nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalhamos com a criança neurotípica. Nós vamos utilizar como método a terapia, né, a ciência e a aba para estar trabalhando com essas crianças. E o Núcleo foi construído através de um sonho. Eu sempre quis fazer um pouco de diferença, não na sociedade em si, mas junto com as crianças, junto com a família treslagoense. Eu fui professora durante um pouco tempo no município, nem no estado. Porém, eu costumo dizer que assim, eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. E eu continuo nesse sonho de fazer essa diferença. E o Núcleo, ele foi constituído com isso. Com um pensamento de estar junto com a família dessa criança neurotípica. Essa criança que tem o TEA, que é o autismo, o TTH, a dislexia. E lá nós vamos trabalhar com várias especializações, né, com vários tipos de profissionais que vão incluir dentro da terapia aba. E quanto tempo que existe o Núcleo em Três Lagoas? Nós começamos agora. Estamos... Recente, não é? Recente. Vamos estar com a porta aberta a partir de segunda-feira. Olha! Estamos convidando a população para ir lá nos conhecer, ver como que o Núcleo está, ver como que ele foi formado. Cada cantinho ali que a gente foi fazendo foi construído com amor. Para que quando a pessoa chegasse lá, ela seja acolhida. Eu quero dizer que você há muito tempo, eu até te conheço da educação, viu? Trabalhou muito tempo na educação, falou, não, agora é hora da gente investir nesse Núcleo. O que que levou? Por que que você quis montar esse espaço? Olha, infelizmente, eu falo que veio a pandemia. E a pandemia, ela colocou os pais em outro cenário. Alguns pais, às vezes, viam seus filhos nos finais de semana, porque a criança passava o dia inteiro no CI, né, o pai chegava, pegava essa criança, às vezes a criança já chegava dormindo. Não tinha essa convivência familiar tão grande como a pandemia fez a família ter, né? E aí foram surgindo as crianças com dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de concentração. E os pais foram entendendo que esses, que os seus filhos precisavam de um apoio e de um apoio diferenciado. Surgiu dessa forma. Surgiu porque eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer algo que ajude esse pai a entender como trabalhar e como conviver com o seu filho. E quais são os serviços que vocês vão oferecer no dia a dia? Como que vai funcionar esse núcleo, assim? Nós estamos aqui com as duas, né, da Arco-Íris. A Dinalva dos Santos, que é psicóloga e pós-graduada também em Neuropsicologia. Ô, Dinalva, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do atendimento que vai ser oferecido ali. Como que vai ser na prática mesmo? Bom dia. Bom dia. Vai ser oferecido a psicologia, né, mas incluindo a terapia aba, é a psicologia, é o neuropsicólogo que vai fazer a avaliação, o neuropsicopedagogo que vai fazer juntamente também uma avaliação, mas porém vai trabalhar um pouco mais com essa criança ou esse adolescente, né, o TO, a Fono. Qual mais é, Mari? Nós temos a fisioterapeuta, que também é pós-graduada em psicomotricidade. Então, assim, lá dentro nós vamos ter uma equipe que a gente costuma dizer assim, a terapia aba, né, que ela... O que é a terapia aba? Eu vou explicar de um jeito mais simples que as pessoas conseguem entender, né? Ela é um direcionamento que a gente vai dar para a criança, né, a gente vai estar trabalhando a parte da terapia aba, que ela é uma ciência, que ela é comprovada, é um método científico, não é nada avulso, que veio do nada. Ela veio para ir de encontro com como trabalhar com essa criança. Então, ali nós temos a criança, é uma criança, vamos dizer, uma criança não verbal, que quase não conversa, que não tem esse diálogo. Então, a gente vai trabalhar com alguns protocolos, que inclui a fonodiólogo, que inclui a fisioterapeuta, que inclui a psicomotricidade, que ela vai nos trazer uma forma de auxiliar essa criança, um método para começar a conversar, começar a socializar com o outro. Você acredita que isso vai ajudar na formação, no desenvolvimento dessa criança, dos adolescentes? Isso, exato. Vai estar atuando nela de uma forma neurológica, que ele vai estar passando a produzir as coisas que ele não conseguia. Então, a gente vai estar auxiliando a mãe, auxiliando essa criança a crescer, a ter oportunidade de conviver socialmente com todos. A terapia hábil não é uma terapia somente para uma criança neurótica, ela também funciona com todos nós. Até para o adulto pode procurar também? Imagina, nós não temos o nosso costume de todo dia de manhã, levantar cedo, tomar um banho, tomar o nosso café e sair para o nosso trabalho? Assim que a gente vai estar desenvolvendo. Então, a terapia hábil só envolve uma criança, que eu falo, nossa, essa terapia só serve para o autista? Não, ela serve para todos nós. Nós fazemos essa terapia diariamente. Isso para a pessoa adulta que queira também, ela pode procurar você? Isso. Lá nós trabalhamos especificamente com crianças, e a faixa etária do adolescente até os 16 anos. Mas nada impede da família também estar nos procurando. Pai e a mãe. Pai e a mãe, entendeu? Por quê? Para a gente fazer essa avaliação, nós temos a neuropsicóloga, que atua na área. Ela já atua de zero a infinito, né? E ali não vai ter só procura familiar com criança. Nós vamos ter procura também da família com o adolescente e com o adulto. Então, o núcleo está aberto para todos. E onde está o núcleo? Na rua João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. Vou fazer o marketing para a escola Dom Bosco. Fica de frente a escola Dom Bosco. Local de fácil acesso. Local de fácil acesso, né? E nós ali atendemos das 7, das 8, nem mais problema, das 8 às 11, da 1 às 5. E a gente sabe o que ela estava falando, né? Durante a pandemia, a gente viu isso, a dificuldade das crianças em aprender. E a gente sabe que nem sempre os pais conseguem diagnosticar quando o filho está precisando de ajuda, de algum apoio. E esses núcleos são fundamentais para isso, né? Esses profissionais são fundamentais para ajudar os pais no dia a dia ali com o seu filho. E a gente sabe também que, por exemplo, as escolas não estão preparadas para esse tipo de atendimento também, né? Eu, como neuropsicopedagoga, a gente costuma dizer assim, a neuropsicopedagogia, ela surgiu recentemente. Então, não são todos que conhecem. Às vezes eu falo assim, ah, eu sou neuropsicopedagoga. Hã? O que é isso? O que é isso? E às vezes não consegue nem pronunciar, porque o nome é extenso. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência. Ela estuda. E são três fundamentações, que é a psicologia, a neurologia e a pedagogia. Então, nós unimos as três ciências em uma só. Eu trabalho mais na área voltada para a área da educação, da dificuldade de aprendizado. Então, assim, a Dinalva, como neuropsicóloga, ela entra com a parte da ciência, né? Que ela vai estar explicando para vocês como é mais voltada. Eu já entro com a parte pedagógica. E eu trabalho os três deles. Psico, motor e emocional. Então, às vezes a mãe está com... A professora chama a mãe para falar. Seu filho não para, seu filho não consegue aprender. Seu filho está com dificuldade de aprendizagem. Seu filho... A mãe, eu como professora há alguns anos, a gente fala, a mãe já se para. Olha, o que eu vou fazer com o meu filho? Eu não sei o que eu faço, professora. Então, nós estamos aqui para ajudar. Porque através das avaliações que a gente faz, através do direcionamento que a gente dá, nós vamos ter uma noção do que essa criança possa estar apresentando. Uma dificuldade de aprendizagem ou um outro tipo de transtorno. E aí a gente entra e trabalha nessa ação voltada para isso. Eu até gostaria que a Dinalva explicasse para a gente um pouco mais essa parte da ciência, do seu trabalho, Dinalva, com essas crianças, com esses adolescentes. Verdadeiramente, a neuropsicologia, ela entra mais com a avaliação e com a reabilitação. Reabilitação eu não trabalho. Mas a avaliação é que a neuropsicologia, ela é uma ciência, ela é a neurociência com a psicologia. Então, ela trabalha o funcionamento, né? Da cognição, da emoção e do comportamento. Dessa criança, o adolescente, até mesmo o adulto. Porque ultimamente a gente tem visto bastante adultos com TDAH, com autismo, né? E ele precisa ser avaliado. E aí esta ciência é para isso, para fazer esta análise, né? É uma análise, mas também com os testes científicos, para que a gente consiga identificar qual é a disfunção cognitiva que esta criança, adolescente ou adulto, que ele possa ter para a gente conseguir identificar qual é o melhor trabalho a ser feito ali. Porque tem também a parte da neuropsicologia que trabalha com a reabilitação. É que para reabilitar essa pessoa, é pessoas que têm AVC, também é trabalhado com a reabilitação neuropsicológica, né? Consegue se trabalhar, melhorar essa cognição dessa pessoa. Geralmente é mais no idoso. Mas também para trabalhar, para identificar a melhor forma de se trabalhar com o TDAH e o DEA, que são comportamentos da cognição. Pois é, e a gente tem visto muitas crianças e adolescentes com esses transtornos. E é muito importante, né? Três Lagoas ter núcleos assim, oferecer atendimentos assim. A gente vai vendo um avanço também na cidade, que passa a oferecer esse tipo de serviço, como o de vocês, que começa já na segunda-feira esse atendimento. Então, quem se interessou, os pais que estão na audiência, o filho que está com algum desses problemas, podem procurar vocês. Eu gostaria que vocês repetissem o endereço. Nós estamos localizados no João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. E, como eu disse, lá nós estamos com uma equipe bem formada. A gente volta pouca coisa para terminar o especialista, que nós estamos em busca dele. Mas lá nós temos terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, com pós-graduação em psicomotricidade. Temos o neuropsicólogo, temos o psicólogo. Então, essa é uma equipe que está bem fundamentada para estar atendendo essas crianças. Maravilha! Fica à vantagem. Eu quero deixar o microfone para vocês concluírem as considerações de vocês. E nós estaremos lá esperando vocês. Vão nos conhecer, saber como a gente atende, qual é a forma de atendimento. Se tiver alguma dúvida, estamos lá para estar respondendo. Eu só deixo um ponto de interrogação para a família. Se o seu filho está tendo dificuldade de aprendizagem na escola, se o seu filho está tendo dificuldade de concentração, se o seu filho na escola está sendo chamado muita atenção, se você tem um filho com 2, 3 anos, que você vê que tem algo diferente, que essa criança ainda não falou papai, não falou mamãe, nos procure. Nós estamos ali para estar avaliando essa criança junto com vocês, pais, para a gente saber qual realmente é o transtorno que ele possa estar apresentando. Não deixe para depois. Não deixe para quando a criança estiver com 16, com 15 anos. Tente observar o seu filho desde o nascimento. Porque quando a criança nasce, ela também já vem dando para a gente sinais que algo possa ter acontecido e que ela precisa de uma ajuda profissional para esse desenvolvimento. Não tem nem fazer sozinho. Nós estamos lá para atender vocês. Nós estamos com as portas abertas a partir de segunda-feira. E é isso. Maravilha. Foi um prazer estar aqui. Tirando o nervosismo. Ah, imagine. É assim mesmo. A gente quer desejar sucesso para vocês, porque a gente está vendo que realmente vocês são pessoas que têm conhecimento nessa área. A gente sabe da importância desse trabalho, desse atendimento que vocês oferecem. É muito bom saber que em Três Lagoas passa a contar com esse tipo de atendimento. Então, a gente deseja sucesso para vocês, viu? E que vocês possam desenvolver um bom trabalho, tá bom? Gratidão. Obrigada. Tá, e a gente conversou ao vivo com a Maria Elza Amaral Garcia. Ela é neuropsicopedagoga. A Dinalva dos Santos, ela é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia. Elas são da Arco-Íris. É um núcleo multidisciplinar de intervenção comportamental que vai oferecer todos esses atendimentos aqui em Três Lagoas. Você se interessou? Quer conhecer um pouco mais? Quer levar o filho? Enfim, em busca desses atendimentos? Vai na rua João Gonçalves de Oliveira, 322, no centro da cidade. O telefone para mais informações é o 99647-1665. Na rua João Gonçalves de Oliveira, 322. A partir de segunda-feira, tem atendimento.